A nova lei do Simples Nacional foi regulamentada nesta segunda-feira. As mudanças ampliam o acesso de empresas à lei geral da micro e pequena empresa, mais conhecida como Super Simples, e que possibilita o pagamento de menos tributos com menor burocracia. Devem ser beneficiadas mais de 450 mil empresas, que recebem até R$ 3,6 milhões por ano. Com a nova lei, 142 atividades de profissionais como médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, corretores e advogados vão poder ser incluídas no Super Simples no ano que vem. A entrada dos advogados deve aumentar o número de escritórios de advocacia no país, passando dos 20 mil atuais para 126 mil em cinco anos. De Brasília, Carolina Rocha.